Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A gente satisfazer duas necessidades internas, em vez de olhar para a sociedade e saber o que precisa das comunidades. Infelizmente foi assim. Em 44 anos de história, o Estado teve 7 anos em que a licença foi maior da despesa. Mesmo que alguém diga que às vezes, não, nós estamos guardando mais recursos, nós compondo isso, compondo aquilo. Isso é meia verdade, porque no conjunto, tudo isso não acontece. Uma folha de pagamento que nós não gostaríamos de atrasar e nem parcelar, na verdade, hoje a folha de pagamento do Estado do Sul, ela tem 55% de aposentados. Nós temos mais jeitos inativos do que inatividade. E nós não mudamos o nosso comportamento, fomos fazendo o que dá para fazer, enfrentamos as coisas, temos coragem de assimilar isso e mostrar com a verdade cristiana e com transparência. É isso aqui. Alguém acha que não é positivo fazer isso? Nós não damos que é positivo, porque nós desejamos plantar esta semente que no futuro nós teremos equilíbrio financeiro do Estado do Sul. Mas isso não quer dizer que o país esteja parado, que a secretaria esteja parada, mas nós mantemos as nossas equipes procurando fazer a manutenção, procuramos, vamos dizer, fazer a recuperação em muitos lugares. Eu tinha dito no ano passado, no começo do ano passado, que se nós pudéssemos só fazer tapa ao buraco, já era uma grande coisa. E infelizmente, nem isso a gente conseguiu fazer até o final. Mas hoje, nós estamos chegando aí, já encaminhamos na semana que passou por essa ideia legislativa e essa ideia, com certeza, dentro de um máximo de um mês, vai decidir sobre as concessões que nós vamos fazer das rodovias. Mas não ficaremos só nas rodovias, estamos estudando já, para que amanhã ou depois, nós tenhamos concessões de aeroportos, que ainda pertencem ao Estado do Azul, ou concessões das rodovias e tudo mais, para melhorar o transporte da nossa produção. Porque se o Estado não tem recurso para fazer investimento, nós não temos vergonha, nem receio, de fazer parcerias público-primadas. No sentido, devia precisar que a infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul se torne presente em todos. Nós vamos, sim, trabalhar e estamos negociando aí a questão da dívida, não é tudo o que nós desejávamos. Nós, deputado Maricel, não é tudo o que nós desejávamos, não vai resolver nosso problema financeiro, mas também não podemos ser repetidos de achar que isto não nos ajuda, não nos auxilia. E aí, nos dá, evidentemente, uma forma, um ramo único, de mais ou menos a metade do que nós vamos ter de teste, só no ramo de 2016. E isso vai se acumulando e ao longo do tempo vamos fazer isso. Acho que as dificuldades não existem apenas no Estado do Azul.